Quero cumprimentar os munícipes presentes, a imprensa falada e escrita, através da internet, intervencionada, assim como nossos pares, colegas vereadores. Munícipes, principalmente, aqueles que têm vindo aqui desde o início do ano e acompanhado as sessões da Câmara, representando a população. Mais um momento que eu uso a tribuna dessa Casa de Leis para um bom momento em União da Vitória. Há poucos dias atrás, nós já vimos aí várias unidades de ensino sendo beneficiadas pelo projeto Escola Mil. E agora, nesta semana, tivemos a honra de poder acompanhar a entrega de verbas para mais três escolas, três colégios. Astolfo, Macedo e Souza recebeu R$ 100 mil para as melhorias programadas, planejadas. E a vantagem desse projeto da Escola Mil, que é um projeto, o qual, em liberação dessa verba, é discutido pela escola e levantado as necessidades. E aqui eu quero cumprimentar a Adriana, que também é uma munícipe presente, assídua na nossa Casa de Leis, e também que preside e é da diretoria da APMF, do Túlio de França. Nosso parabéns pelo trabalho que você faz como cidadã de União da Vitória, e principalmente também pela educação de União da Vitória na nossa região. O Túlio de França foi uma das escolas também beneficiadas. Pois é, projetos como esses tiveram início, já no início do governo Beto Riche. Antes nós chamávamos de verba descentralizada. Era uma verba que ia de 100 até 150 mil, de acordo com as necessidades. E esta vai fechando, agora, nos próximos dias, 100% das nossas escolas. Ou já foram atendidas, ou estão sendo atendidas, ou serão atendidas. É uma verba significativa para fazer frente às necessidades, complementando a verba já do fundo rotativo e as iniciativas da APMF de cada entidade de educação de União da Vitória. Vi o brilho dos olhos dos alunos, dos professores da APMF, e está recebendo mais esse momento. O Túlio de França, por exemplo, já é a segunda verba que recebe esse ano. Uma para pintura, e agora esta também para melhorias. E também, na tarde de hoje, eu estive em uma reunião, junto com o vice-prefeito Bachir, com a equipe do jurídico, com a equipe do financeiro, e o planejamento. Essa é a terceira reunião realizada em questão de 10, 12 dias, para tratar exatamente o que eu levantei nessa Casa de Leis, de habilitar as nossas escolas municipais e estaduais, e, além disso, o Centro de Educação Infantil e Postos de Saúde, a receberem verbas de emendas parlamentares, federais e estaduais, que estão com as suas documentações ainda incompletas. Por quê? Colégios antigos, como já mencionei em reuniões anteriores, não têm a verbação da planta, da obra que está lá em cima. E encontram uma certa barreira, por quê? Porque, para que tenha o abitse, para que tenha a liberação, ele precisa ter projeto, ele precisa ter o recolhimento de impostos, enfim. Mas há mais de 50 anos eles existem, não têm documentação. Nesses períodos, as verbas e melhorias e obras eram feitas direto pelo governo do Estado ou governo federal. E hoje, um passo largo, aonde houve um entendimento final, entre o jurídico, entre a tributação, o planejamento, e a chegada dos documentos, para finalizar esse projeto que virá tramitar nessa Casa de Leis, com caráter de urgência e urgentíssima, para manter e ter essas escolas habilitadas. Então, toda a documentação já está na mão do jurídico, do financeiro e do planejamento. Agora, é a celeridade dada por eles. Inclusive, foi criado aí um grupo de WhatsApp para dar acompanhamento aonde está seguindo esse projeto, e que esperamos, na próxima semana, já estar concluído, apesar dessa semana sendo uma semana curta. Também tive a alegria de poder estar acompanhando, na semana que passou e no dia de hoje, o serviço de fase de complementação do asfalto da rua João Ricardo Kirk, em São Cristóvão, que hoje recebeu a parte final já do meio-fio, sendo pronta, apta, sim, após o feriado, para receber a camada asfáltica. Aqui é uma reivindicação de todos os moradores dessa Casa de Leis, que querem que o quanto antes seja executado esse asfalto, e seguindo para as demais ruas, conforme reivindicação feita por associações de moradores, feita por essa Casa de Leis, enfim, para aqueles que lutam pelas melhorias das nossas ruas. Temos ruas já, com verba garantida do Governo do Estado, para que possa também receber, da mesma forma, esse trabalho. Também, na semana que passou, estive visitando no interior o projeto de tanques e açudes. Segue num ritmo bom. Quero aqui parabenizar a Secretaria da Agricultura, pelo trabalho que está fazendo no serviço de manutenção, de ampliação e construção de açudes para a produção de peixes. Projeto este, que vem dando muito certo, e com esse trabalho que a Secretaria de Agricultura tem feito, e principalmente por termos um operador excelente, que conhece realmente o trabalho dos projetos, aonde vemos a construção, a reforma, a melhoria e a ampliação, já sendo executada com total eficiência. Fico feliz em verificar os nossos agricultores podendo ser atendidos nesse projeto que dá sequência. Também, na tarde de hoje, assim como também na sexta-feira, estive conversando e estando lá na região que está sendo organizada a Festa da Costela de União da Vitória. É um trabalho realizado pela Associação Comercial de União da Vitória, pela CDL, pelas entidades, pelo CTG, pela Prefeitura Municipal, pelas emissoras de comunicação, que aí é representada na Verde Vale, agora, a 106.5, que estão nessa organização, junto com demais meios de comunicação. Muito bem organizado, muito bem preparado, e dizer que a população, sem dúvida nenhuma em região, vai poder visitar a União da Vitória pela bela estrutura e organização que deu para ver que está tendo para essa realização numa sequência de trabalhos realizados em União da Vitória. Portanto, boas notícias apresentadas para a União da Vitória. Também, ao ouvir as falas do nosso colega vereador Sass, comungo das ideias colocadas por ele, principalmente, porque nós temos visto que as cidades mais violentas do Paraná é as que têm instalado presídios de médio ou grande porte. Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Guarapuava, enfim. Acabam, ainda Piracuara, cidades, sendo notícias, semanalmente, de assassinatos, de prisão, de tráfico, de rebelião, de problemas. Em uma certa discussão, ficamos sabendo que disseram que, pô, mas estando o presídio dentro da área industrial, vai facilitar para que os presos lá existentes, numa condicional ou situação melhor, possam trabalhar. Olha, se eles forem de União da Vitória, tudo bem. Agora nós vamos trazer um presídio para a União da Vitória e ainda tirar os empregos do nosso povo de União da Vitória? Piorou. Vamos colocar o nosso município, além dos problemas das cheias, agora com problemas nesse sentido. Então, vejo com bons olhos quando vejo outros municípios se candidatando, que, quem sabe, vá alterar o sistema econômico, financeiro, de geração, enfim, de segurança. Mas, ouvindo a nossa população, os trabalhadores, as famílias, e eu como educador também, comungo da ideia de que devemos pensar, repensar e analisar muito bem esse projeto, antes de nós votarmos ou colocar à disposição. Nós temos terrenos doados aqui nessa região da rede ferroviária, antiga parte da rede aqui, há mais de 20 anos. Tem terrenos ali doados, quando fui vereador da primeira vez, e até hoje não foi executado nenhuma obra em cima deles. E está doado? Será que nós vamos doar mais um terreno para ficar dessa forma? Ou ainda, para impedir o desenvolvimento de União da Vitória? Nós precisamos de empresas, precisamos de indústrias, nós precisamos de uma ponte que ligue a União da Vitória, a São Cristóvão, o Centro, a lá. Isso são investimentos. Por quê? No demais, eu tenho que me preocupar pela segurança da cidade. porque a gente vê realmente que um presídio de um porte médio ou grande se torna um satélite do mal, atraindo tudo que tem de ruim por perto. E discordo. Agora, o que eu acho que a União da Vitória precisa é construir um presídio para a União da Vitória e a região, é exemplo de Porto União. Lógico, precisamos tirá-lo aqui do centro, mas não maior do que a capacidade da nossa regional. Tem que ser do porte de atender os nossos municípios, que pertencem a CanSul, que pertencem a AnSulpar, e é o que acontece já hoje em União da Vitória. Além disso, é nós estarmos aí plantando vento, sem dúvida nenhuma, para mais tarde colher a tempestade. observava, às vezes, os pareceres de quem defende a ideia de forma muito forte, observava que são pessoas que, normalmente, não moram, não se estabelecem, não têm família e não têm raízes e propriedade constituída em União da Vitória. Quem acaba defendendo essa ideia são pessoas que acabam passando dois, três, quatro, cinco anos por aqui, cumprindo o seu trabalho, sendo nomeado por um prazo, e indo à frente. Então, temos que analisar esse projeto que está aí chegando às comissões, e cada vereador votar de forma independente, clara, concisa e consciente. E eu tenho visto que essa Casa de Leis tem demonstrado isso no transcorrer das suas ações nesse ano legislativo. Portanto, fazer esse meu registro dessa e esse relato também, que comunga a mesma ideia que o vereador Sass colocou aqui. Por quê? Vi agora, no início da noite, um chamado aonde, em São Paulo, em um sequestro de uma família, dez bandidos foram mortos pela polícia. Agora eu quero investigar por que mataram os dez. Quer dizer, se tivesse deixado matar um membro da família, eu queria saber por que a polícia deixou matar. Bandido que sequestra dentro do pátio da casa não pode ser julgado por juiz, mas não. Tem que ser como foi em São Paulo mesmo. É na bala. Gente boa não entra para dentro de pátio e não vai sequestrar ninguém. E não merece pena nem dó. quem julga ou pensa do tipo que tem colocado por certos meios da imprensa, porque não é a mãe, não é o irmão, não é alguém da família, não foi sua família, não foi na tua casa que entraram. Hoje eu vi o chamado e o questionamento, porque nenhum saiu vivo. Porque cinco foram mortos dentro de um único automóvel sem poder sair para fora. Quer dizer, a polícia tem que deixar o cara sair para fora, atirar nos policiais e depois reagir. Está difícil de entender da forma que está sendo conduzido no nosso país para onde querem levar, desorganizando, desestabilizando as instituições organizadas. Como sempre digo, é o exército, é a polícia, é o corpo de bombeiro, são as forças que trabalham favoráveis à população. Se deixa acontecer, a polícia foi mole. Quando falha o que tem que dizer, se fossem os Estados Unidos, esses policiais seriam homenageados. pararam o país por alguns minutos para fazer uma homenagem, porque eles salvaram uma família inteira, mesmo dez bandidos dentro de um pátio, dentro de uma casa. Olha o heroísmo desses policiais, com dez bandidos dentro de uma casa, conseguindo salvar a família inteira. Iam esperar o quê? Porque foram mortos dentro das suas viaturas, do seu carro, mas portando pistola, fuzil, metralhadora, não tinha que deixar o cara correr para depois atirar? Não dá para entender. Aí eu faço a defesa, realmente, de que nós estamos assim, precisando pensar nessa história do presídio de União da Vitória. Nós somos responsáveis pelos nossos cidadãos de União da Vitória e da nossa região. Não vamos importar bandido de outras cidades para cá. Meu ponto de vista.